o Diário do Brasil.com Olá! Que bonito! Tchau! Olá de Brasil! Acá para você! Olha que bonitinho! Tchau amiguinho! Tchau! 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 Amém. 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 Está bem? Estou bem? Estou perfeito. Você é só uma cimera. Ele mora muito. Não, eu não gosto de morar. No dia ele mora como 3 cimera. Oh meu Deus. Eu o encontrei ontem ontem. O que é a altitude? Sim, certo. O que? Ok, está parado lá no celular. No celular, no celular. É hora. É hora. Você é da Turquia também? Não, eu sou da Chile. Ah sim, eu vou para lá. Você é de Brasil? Sim, de Brasil. Estou indo para todos os países. E agora eu vou para Lima, Machu Picchu, Bolívia, Chile, Argentina, tudo. Que bom. Que bom. Que bom. Vamos lá. Que bom amigo. Muito sorte. Obrigado. 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 Um amor Que bom. Arquilar Em interacted. 到 Música Música Olá Um regalo para os ninhos Música Estamos preparando os três de Brasil Um para você e um para você Que bonitinho Tchau, solfim Tchau Tchau amigo Um regalo para mim Para você, claro Aqui Tengo, dois para os ninhos Sim, tenho Aí Mais uma Sim, claro Agora só tenho uma Mas um pouco para outros ninhos Na frente Assim Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti